Eu tenho aqui ao meu lado o presidente da CPI do Orçamento, o senador Jarbas Passarim. Dá uma ideia mais ou menos de quantos nomes você acha que vão acabar sendo caçados por falta de decoro. Eu não posso fazer uma crítica aberta aqui ao supremo do meu país, mas mesmo assim eu posso dar uma opinião pessoal, mas eu acho que todo o sistema judiciário precisaria de uma mexida. Você concorda comigo? Um pouco de sinceridade é perigosa e muita sinceridade é definitivamente fatal. Você parece estar no fatal.